Em uma época digital e veloz como a nossa, poder dedicar parte do nosso tempo ao próximo é de uma riqueza ímpar. Essas palavras são de pessoas que trabalham em projetos voluntários, como da equipe da Organização das Nações Unidas. São 32 pessoas que prestam serviço de forma voluntária ao Poder Judiciário Mato Grossense. A turma faz a implantação dos processos de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU. Para eles, o trabalho vai muito além de adquirir bagagem profissional. A causa os ajuda a se colocar no lugar do outro. O aprendizado está sendo muito grande como profissional que eu sou e também como pessoa, de estar olhando esses processos não mais como um processo físico, como um papel, e sim como uma pessoa, como um ser humano que precisa de justiça. Juntamente com os servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mais de 40 mil processos foram implantados no CEU. Nós não tivemos um único dia de pagamento de diário ou deslocamento de qualquer servidor ou voluntário para uma comarca do Estado. A gente, o Tribunal, tem trabalhado remotamente por meio da CPI, por meio dos voluntários da ONU, fazendo implantação no Estado todo. Agrega bastante, porque a ONU e o CNJ são nomes bastante fortes e respeitados, né? E eles estão atuando nesse equilíbrio das desigualdades humanas. Então, quando a pessoa vê isso no nosso currículo, acrescentem muito.